Estou de volta para a primeira edição do Jornal do CPM. Aqui você vai ficar sabendo todas as notícias sobre concursos de cartório e também concursos dedicados para outras áreas. Vamos lá? Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, sou tabelhão de notas e tabelião de protesto e também sou registrador de imóveis. Vamos lá? Bom, começando com concursos de cartório, acaba de ser marcada pela Banca Vunesp a segunda fase do concurso para cartório do Rio Grande do Sul. Para você que não está sabendo, a prova da segunda fase do Rio Grande do Sul foi anulada por conta de alguns vícios, mas a banca já remarcou e ela vai acontecer no dia 1º de dezembro. E para você que quer se preparar para a segunda fase do Rio Grande do Sul, no curso Paulo Machado, no CPM, nós temos um curso específico para você fazer a segunda fase do Rio Grande do Sul, que é o Fórmula da Segunda Fase. Nós vamos deixar um link aqui embaixo para você fazer a aquisição. Ok? Tranquilo? Então acelera enquanto você encontra vagas. Bom, a segunda notícia de hoje é sobre a primeira fase do concurso para cartório de Alagoas. Talvez você ainda não esteja sabendo, mas no dia 8 de dezembro, ou para ser mais preciso, nos dias 7 e 8 de dezembro, nós teremos prova em Alagoas. No dia 7 vai ser para o concurso de remoção, para aqueles que já são titulares de cartório há mais de dois anos, e no dia 8 para provimento. Nesse concurso você pode fazer inscrição para os dois grupos ou apenas para um dos grupos. Eu, particularmente, já recomendei para você aqui fazer a inscrição nos dois grupos. As inscrições já estão abertas, elas começaram dia 17 e vão até o dia 11 de outubro. E detalhe, não é até o final do dia 11 de outubro, acho que encerram às 20 horas, então fique ligado para você não perder a sua inscrição. Faça hoje mesmo. E para a primeira fase de Alagoas, nós temos um curso específico chamado Máquina da Primeira Fase de Concurso para Cartório, que é, sem dúvida, o curso que é líder em aprovação em 2018 e também em 2019, que tem todas as estratégias por trás das minhas 12 aprovações na primeira fase de concurso para cartório. Veja que eu não estou falando que passei uma, duas, três, cinco ou dez vezes. Eu passei 12 vezes na primeira fase. E se você quer saber essa estratégia, aqui embaixo eu vou deixar o link também para você fazer a inscrição para Alagoas. Bom, a terceira informação do Jornal do CPM é sobre o concurso de Goiás. Não sei se você sabe, mas a banca que fará o concurso de Goiás é a Banca IESES. E o concurso pode ser anunciado ainda esse ano, no segundo semestre. Então, aconselho você a ficar extremamente ligado, já estudar previamente o pessoal que está sempre me perguntando sobre o concurso de Goiás, porque sair na frente é fundamental. E por isso, nós também preparamos um curso especificamente para o concurso do Goiás. É o Máquina da Primeira Fase, voltado especificamente para o estado de Goiás. Aqui embaixo vai ter um site, vai ter um link para você também acessar. Perfeito, então? Provavelmente, ainda no segundo semestre, concurso de Goiás com a Banca IESES. Bom, a quarta notícia de hoje é sobre o estado do Mato Grosso do Sul. Não sei se você sabe, mas recentemente a Banca Consuplan, que sempre faz concurso em Minas Gerais, foi escolhida para fazer o concurso de Mato Grosso do Sul. Por essa razão, inclusive, nós gravamos um vídeo aqui explicando como geralmente a Banca Consuplan se comporta. Eu aconselho você a assistir esse vídeo, mas eu já adianto que pensando na forma de atuação da Consuplan, nós preparamos um curso especificamente para o estado do Mato Grosso do Sul. Nós teremos ali, provavelmente, cerca de 60 vagas. Então, teremos por volta de 480 pessoas na segunda fase. Então, pensando que Consuplan geralmente estabelece corte mínimo, ou seja, 50% em cada um dos sete grupos que ela distribui as dez matérias do concurso de cartório, é importante você sair na frente caso você tenha interesse de ser tabelião ou registrador no estado do Mato Grosso do Sul. Bom, a quinta notícia de hoje diz respeito ao concurso de Minas Gerais. Não sei se você sabe, mas recentemente nós tivemos a primeira fase do concurso de Minas Gerais. Sem dúvida alguma, me parece que é a mais concorrida primeira fase de Minas Gerais dos últimos quatro anos. Afinal de contas, lá no Olho na Vaga, apenas 50 pessoas estão aptas para fazer a segunda fase de Minas Gerais e olha que poderiam ser 3.600 e poucas pessoas. Mas eu acredito que com as anulações que ocorrerão, provavelmente teremos entre 500 e 1.000 pessoas na segunda fase de Minas Gerais. Essa é a minha aposta. Acredito que daqui a dois meses nós estaremos tendo a segunda fase de Minas Gerais. Então, é importante você ficar ligado, dois, três meses é a minha aposta. Talvez esse ano ainda, portanto, segunda fase de Minas Gerais. Se você vai fazer Minas Gerais, saiba que nós temos um curso específico, Fórmula da Segunda Fase de Minas Gerais, com a participação específica dessa vez do Gabriel Abad, que tirou a segunda maior nota na segunda fase de Minas Gerais, que aconteceu esse ano no mês de fevereiro. Ele vai trazer toda a experiência dele de ficar na segunda colocação para você. Ele tirou 9,3, então ele praticamente fechou a prova. E toda essa experiência, somada a minha também, das minhas aprovações, estarão à sua disposição nesse curso Fórmula da Segunda Fase de Minas Gerais. Também vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir. Bom, e agora, sexta informação, ela diz respeito a quatro concursos que vão fazer as respectivas provas orais. Olha só, parece que esse ano é o ano das provas orais. Nós vamos ter prova oral na Paraíba, nós vamos ter prova oral no Paraná, nós vamos ter prova oral no Distrito Federal. E aí um detalhe, Paraíba, Paraná e Distrito Federal, a banca vai ser o SESP, ou como vocês gostam de falar, a SESP. Hoje mais conhecido como SEBRASP, ok? E além disso, vai ter também prova oral no estado do Rio de Janeiro. Para essas provas orais, o curso indicado para você é o Segredos da Prova Oral, o curso que foi utilizado por mim para tirar 9,83 na última prova oral que eu fiz. Na verdade, foi o curso também utilizado pela Fábio Apressa para fazer a prova oral no estado do Rio Grande do Sul, onde ela tirou 10, 10 e 10. Também foi o curso utilizado pela Natália Periquito, do Rio de Janeiro, para tirar 10, 10 e 10 no estado do Ceará. Também foi o curso utilizado por mais de 6 pessoas no estado do Ceará, em uma das turmas apenas, que tiraram 10, 10 e 9,5. Esse é o curso que eu recomendo para você para essas provas orais. Se ligaram no movimento? Bom, e a sétima, acredito que a sétima notícia de hoje do nosso jornal, nessa primeira edição, aliás, eu quero que você comente se você gostou. Quero que você deixe um comentário aqui embaixo. Notícias sobre o concurso para agente da Polícia Civil do DF, para escrivão e também para delegado. Recentemente, o Distrito Federal anunciou que vai contratar cerca de 1.800 pessoas. Vai ser a maior contratação da história e a banca já foi escolhida. E deixa eu dizer uma coisa para você, nos próximos meses vai ser liberado o edital. E se você quer se preparar para a Polícia Civil do DF, nós também temos um curso que tem como objetivo fazer você passar na prova da Polícia Civil do DF. Afinal de contas, toda a minha experiência, toda a experiência que me levou a ser aprovado 12 vezes na primeira fase do concurso de cartório, toda a experiência que me levou a ser tabelião e registrador, eu vou colocar à disposição de você que quer passar para a gente da Polícia Civil do DF, ou para delegado, ou para escrivão. Aqui embaixo vai ficar o nosso site, vão ficar informações para você ficar totalmente ligado, totalmente antenado com seus objetivos. Perfeito? Moçada, então essa foi, como eu disse, a primeira edição do Jornal do CPM. Se você gostou, mete a mão no botão de curtir, comenta aqui embaixo. E não é porque é jornal que eu vou deixar de passar aquela mensagem do final, que hoje é a seguinte. Quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será absolutamente inevitável. Vamos para cima e vai que dá!